Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Toda a nossa solidariedade e ajuda aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Vamos à nossa matéria de hoje? Lava Jato. Os corruptos eram eles. Carta Capital. A operação comandada por Sérgio Moro destruiu empresas, perseguiu inimigos políticos e curvou-se aos interesses dos Estados Unidos. Segundo o saudoso cientista político Muniz Bandeira, em entrevista ao Jornal do Brasil, em 2016. Moro e Janot atuam com os Estados Unidos contra o Brasil. Afastaram a Dilma num golpe, segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e segundo os juristas, sem ter cometido nenhum crime. A Globo interrompia sua programação de 40 em 40 minutos para convocar o Fora Dilma. Em seguida ao golpe, assumiu Michel Temer, que colocou para presidir a Petrobras, o tucano Pedro Parente e o jornal Metrô em Manchete. Parente pôs fogo no país, dolarizando a gasolina. Não podemos esquecer, MPF processa a Dilma por manter combustíveis a preços baixos e Dilma não cedeu. E Bolsonaro, mesmo com os brasileiros ganhando seu salário em real, manteve a dolarização dos combustíveis. Bolsonaro, em 2018, prometeu a gasolina a R$ 2,50 e o gás a R$ 35. Em 2022, prometeu os combustíveis mais baratos do mundo. Procurador da República, Cláudio Geventer, arquiva denúncio de estelionato eleitoral de Bolsonaro, protocolado por Emanuel Cancela. E Lula abrasileirou e baixou o preço dos combustíveis, desconfiando que a Lava Jato só investigava a gestão do PT na Petrobras em 2016, enquanto coordenador da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP e do Sindipeta RJ, denunciei ao MPF a omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa de FHC e Pedro Parente na Petrobras, até hoje sem resposta, veja a denúncia na íntegra. Depois, o STF condenou o juiz Sérgio Moro por suspeição, perseguição ao ex-presidente Lula. E não podemos esquecer que Moro prendeu Lula sem provas, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro. E para que não paire dúvidas do conluio criminoso de ambos, Moro recebeu de Bolsonaro o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. E não podemos esquecer que, segundo o Clube de Engenharia, a Lava Jato destruiu as construtoras brasileiras para entregar obras do país às empreiteiras dos Estados Unidos. Lava Jato acabou com 4,4 milhões de empregos à ponta de EESE. O cafezinho Lava Jato destruiu a indústria naval brasileira. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.